MPB me convida! Tema de hoje... O bebê que mama no peito, até os seis meses de vida, ele não vai precisar de absolutamente mais nada. Como a composição do leite, como o leite materno é muito rico, e como eu disse anteriormente, é uma refeição, é completa, não precisa ter a preocupação de dar água, chazinho, suquinho, antes de seis meses de idade desse bebê. Dar água e dar suquinho também é uma coisa que é cultural, a gente ouve pessoas que amamentaram há anos atrás, que referem isso, então não é importante dar chazinho, dar suquinho. Não, não precisa nada disso, nem água, nem chá, não precisa entrar nenhum outro alimento até os seis meses de idade do bebê. A amamentação exclusiva é recomendada até os seis meses de idade do bebê. Nesse período, realmente não precisa entrar com nenhum outro alimento, para esse bebê. Depois é que começa a introdução de sucos, papinhas, conforme recomendação do pediatra. Essa mãe, claro, pode continuar amamentando o bebê após o sexto mês, até dois anos, até três anos. Não existe uma idade limite que essa mulher deva interromper a amamentação. Mas a amamentação exclusiva quer dizer o quê? Leite materno, unicamente até o sexto mês de vida do bebê. Depois entram os outros alimentos. E por que não precisa de nenhum outro alimento? Porque realmente o leite materno é completo. E quando a gente pensa, bom, mas às vezes num dia de calor, tá muito quente, se a gente sente mais sede, o bebê não sente mais sede, provavelmente o bebê vai demandar mais dessa mãe, né? Da mãe, que ele provavelmente vai querer mamar mais em alguns momentos, em dias mais quentes, mas é exatamente para repor aquele líquido, aquela hidratação que ele está precisando. Então, com confiança, com tranquilidade, só leite materno até o sexto mês de vida. Legenda Adriana Zanotto